Música Música Estamos chegando com mais um episódio do podcast VSC, amigo! Música Diretamente do estúdio Liverpool, aqui em São Paulo E na mesa estamos com o Marcos Nascimento Opa, estamos sempre juntos aqui, né? Heitor Okimura Uhul E esse que vos fala, Norman Novaes Hoje vamos falar sobre reparos caseiros Lembrando a você, ouvinte, que pode encontrar os programas do nosso blog No nosso blog, bobosemcorte.com Se você prefere o Facebook, curta a nossa fanpage Ou, então, você pode acessar pelo iTunes Sim, aliás, por favor, iTunes, estamos juntos aí Mais assinantes, sempre Deixe lá seu recado, espalhe a palavra, estamos juntos Então é só digitar bobosemcorte na barra de busca de qualquer um dos seus veículos de informação E você também pode seguir a galera pelo Twitter, arroba BSC Humor Dar início aos trabalhos, então, Marcão, notícia do dia Vamos à notícia do dia Fresquinha, né? Vamos lá Casório de Naldo terá convite anti-penetra Com cheiro da noiva e brasão da nova família Ah, vem Ih, beleza Vamos lá, né? Como pode ir Para evitar penetras O convite de casamento de Naldo e Helen Cardoso Vírgula A mulher moranguim Virá com um cartão contendo um código de barras Exatamente, que é importante Virá com um código de barras que permitirá a entrada do convidado à festa Então é um produto que entra na festa no convidado, né? Ao passar pela roleta, os VIPs receberam imediatamente um e-mail dos noivos agradecendo a presença Não vai impedir penetras e o hábito de passar o convite adiante Olha só, né? Lucena, da empresa responsável pela criação Diz que o casal gastará 28 mil reais só com os envelopes Que serão enviados para 300 convidados É quase mil reais por convite Né? E além disso, né? Um aroma especial baseado no momento romântico do casal Está sendo desenvolvido por uma ex-perfumista da Chanel E será borrifado no papel e no local onde acontecerá o Regaboff, segundo o jornalista sério e de stirpe Que fez essa matéria Não, o cheiro da moranguinho, né? Do jeito que ela está malhada Deve ter aquele cheiro de caneta da China, sabe? De moranguinho E ele coloca a data do casamento também Que já não interessa para mais ninguém Com essa segurança toda, né? Não, exatamente Para que o que fara o Foca Que o trabalho dele é ser um penetra, né? Agora o cara está lá em casa tentando entender sobre código de barra, tá ligado? Tentando entender O cara está passando o envelope no mercado para ver se passa O código de barra também está meio caído já, né? É O negócio é QR Code, né? O negócio é QR Code agora, né? Faz um app para o seu... Faz um app para o seu casamento Só celulares autorizados entram, né? Pode ser também uma modernidade Lamentável, né? Não, mas a questão é essa É gastar dinheiro sem ser moderno É do jeito ruim ainda Daquelas maquininhas que faz pipi Que casamento é tradição, né? Que coloca código de barra e faz pipi Daí para não passar, sabe? Não é assim Vamos gastar dinheiro com tecnologia Não, e é perigoso ter alguma mulher Que ela realmente recebe nos lugares que ela passa Se é que você me entende, né? Na situação que ela vai se sentir Sendo um código de barra apenas, né? Sendo um produto, né? Também Tem um misteiro, o cara passa ela E deixa para outra pessoa botar na sacolinha Porque ele não quer, tá ligado? Não vai ajudar Isso aí, bom, vamos direto para o assunto aqui hoje Falando de reparos domésticos Marcão Olhei para você e pensei em reparos domésticos E já me veio, assim, o completo oposto de sugestões Ah, não, o pior é que fica assim Eu sou um cara que eu sou não muito afeito à tecnologia Mas reparo doméstico, na verdade, é o seu posicionamento Enquanto homem na sociedade, entendeu? Enquanto macho e reprodutor Enquanto macho e reprodutor, varão, glutão Você precisa fazer algum reparo doméstico uma vez ou outra Exato Seja uma troca de lâmpada Né, uma... Mas você não curte Você faz só para manter as aparências Quando eu faço Eu faço, tipo, like a professional, tá ligado? Eu faço, tipo, equipamentos de primeira linha, entendeu? Quem me vê lá faz assim Porra Esse cara está recebendo para fazer isso, entendeu? Porque é do macho alfa, né? Daí que você sabe quem é o macho alfa da casa Tipo eu Tenho 25 anos, tá? Meu pai está velhinho Eu que teria que assumir a posição de macho alfa Teria Teria Mas quem é o cara que manja da reforma? É meu pai Então ele ainda é o macho alfa É o cara que senta na mesa No dia que ele não tiver mais um alicate universal pronto para fazer qualquer reparo Aí entra a irmã do Heitor, né? Para fazer alguma coisa porque ele não vai fazer Você não acha que... Mas o cara que vai com todas as ferramentas, assim, tem tudo à mão ali Uma fita isolante, um alicate e tal Ele já está muito burguês demais para fazer um reparo doméstico É a velha história do Nadal, né? É a velha história do cara que ele está preparado demais Que é para a sociedade, entendeu? Para mostrar, então Que ele acha que aquele alicate top que ele comprou Vai vir com a habilidade de usá-lo, entendeu? E não é bem assim que funciona Você precisa, né? Que o verdadeiro reparador doméstico Ele substitui o alicate de corte e o de bico Por aquele alicate universal Exatamente Ele faz tudo com aquele quebra-pego Que é um martelo Que é um martelo também A faca de manteiga vira uma chave de fenda, né? Opa! Isso quando ele não descasca no dente Descascar-se no dente é o cara que mancha 50% das facas da minha casa estão com a ponta quebrada Quebrada não Entortada Desgastada ou entortada E queimadas Porque ela também serve como... Como vou dizer assim? Um fel de solda Ou ainda para retirar qualquer coisa do tostex, né? Afinal de contas você pega ali, né? Tenta pegar com a faca e tal E falar em faca queimada Também o fogão entra como maçarico Tipo assim, por exemplo Meu pai, quando ele precisa juntar um cano de um tamanho A Com um cano de tamanho B Geralmente o B é 30 vezes maior que o A, né? Mas tudo bem Jamais ele vai no depósito comprar um cano Um adaptador, sei lá, com uma luva Uma luva É uma conexão Uma conexão Ele vai esquentar no fogão, né? A parte maior Seguríssimo A parte hidráulica da residência Da senhora que está ouvida agora Por favor, faça isso E vai esquentar aquilo ali E vai fazer a solda A solda que deveria ser fria, né? Ele vai fazer a solda plástica dele Então tem essas situações, né? Do reparo caseiro Eu achei que você era um cara que não Não se metia nisso Então, na verdade assim Eu nasci numa situação de Não ter um pai presente em casa, entendeu? Então, alguns anos atrás Uns 10, 15 anos atrás Não existia tipo Empresa de marido Marido de aluguel Não existia isso Então eu, enquanto era criança Ok Ficava bem pra sociedade não fazer nada E a mãe chamar um vizinho Ou mesmo minha mãe Tentar arrumar as coisas Que mais prejudicavam e tal É, normal A partir de um certo momento Eu falei, cara Eu tenho que assumir, né? Tá ficando muito chata essa situação Preciso fazer alguma coisa Eu fui lá Parafusei o negócio Arrumei A televisão era ver o foco central Porque se ela quebrasse Eu não tinha videogame, entendeu? Então eu tinha que arrumar Mas aí que tá Não entra nessa categoria De reparo caseiro, por exemplo Arrumar no controle Tem que ser o negócio ali Mão na massa Mão na massa Tipo, abrir atrás Tem que tirar no mínimo Um parafuso, né? Acho que a categoria Tem que tirar no mínimo Um parafuso Pra poder valer Que você realmente Está consertando aquilo, né? Tem que ter um trabalho manual De fato Que não seja remoto Você tem que ter a possibilidade De se cortar Esse que é o... Boa Tem que se machucar Tem que ter a possibilidade De se machucar Norma, inclusive Que é uma pessoa Que tem muita afeição Pelo seguro Pela segurança Nas atividades domésticas Segurança do trabalho doméstico O Norma, ele Geralmente ele enrola Fio na mão Coloca fio ao longo do braço E corta o fio Na altura do pulso Mais ou menos Com estilete Ele descasca o fio Na altura do pulso Sem olhar, né? Vendo TV, hein? É, que é a bosta O cara vai fazer Eu vou fazer Mas eu vou fazer macho Entendeu? Que é pra... Caso eu errar Eu morro É quase um... Como é que fala? Que negócio de circo? Negócio de circo Palhaço Não, aquele negócio Que pendura E que se joga De um lado pro outro Trapezista Trapezista Sem rede Entendeu? Ele vai... Sem rede dele É tipo no pulso Que é mais demais É, não Isso daí é o estilo Que eu decapo cabos Que os fios Eu descasco De uma maneira Super segura também Que é segurando o fio Com uma faca De cortar pão Com o máximo corte Corte laranja Apoiado somente um polegar E puxando com toda a força Que me é E dá um ódio Quando você pega ela Só dá uma picotadinha Só né Ela picota o fio inteiro E não descasca É uma puta sacanagem Quando isso acontece Mas assim A pergunta é A gente só faz isso Porque é glutão Ou por falta de necessidade Por falta de necessidade Não Por necessidade E falta de possibilidades extras Eu acho que existe Um grande problema Porque a indústria Dos profissionais De prestação De serviço Ela não acordou ainda Pro século XXI E não entende Que homens modernos Precisam Do seu marido de aluguel Que o marido de aluguel Pra chamar de seu Porque já começa O marketing errado E como que você vai Botar o nome Do que era antes Um simples Eletricista Ou faz tudo Um CV CV Que é o Severino Que vem na sua casa E faz de um tudo Como você vai Rebatizar essa criatura Com o marido de aluguel Aí detalhe Ele para na porta De um cara Que é solteiro Mora sozinho Para um carro Chamando marido de aluguel Eu falo assim Beleza É garoto de programa Que ele chamou A sua mulher Olha para a sua cara E fala Ah Então chama o marido De aluguel Já que você não serve Para porcaria nenhuma Quem sabe ele dá um jeito Em mim também E também tem essa Não é que você Se predispõe E marca quinta-feira Para arrumar as coisas É que vai quebrando E tem que arrumar Não é tipo uma programação Que fala Não Realmente precisamos Mexer na casa Então o homem moderno Tem que arrumar As três da tarde O homem moderno Precisa desse Desse profissional Auxiliar Que ele insiste Em não chamar Por exemplo Pedreiro Pedreiro é uma coisa Que você É uma arte Se você é macho Você chama apenas Para obras de médio A grande forte E se lá Um ajudante Você não chama o pedreiro Você chama só o ajudante Ah não E se você é macho De verdade Mesmo você chamando o pedreiro Você supervisiona E dá palpite No trabalho do pedreiro Ou você chama ele E fala assim Você pode só dar uma olhadinha Para ver se está tudo certo Porque eu já fiz o muro inteiro O cara olha aquele muro torto Pense pro lado Aqueles tijolos Que não estão batendo Cansado Cansado né Está quase entregando os pontos Já aquele muro Você usou nível aqui E você fala O que que é isso? O que que é nível? Nunca trabalhei com nível E o nível é o mais básico É o básico Tem o prumo O prumo é uma ciência Uma ciência Aquela agulha na mangueira Como é que funciona aquilo bicho? Ah esse é o nível mais Ah esse é o nível Esse é o nível mais barato De se fazer O nível é com a mangueirinha E tem o prumo Cara é uma corda com peso Aquilo é muito Aquilo é uma arte Realmente Mas eu lembro Quando eu era pequeno Parecia que eu estava operando Assim um instrumento De navegação medieval Quando meu pai falava do prumo Ah um Porque o prumo Tem que fazer assim Senão não funciona Eu falei Nossa senhora Esse muro vai cair Se não usar o prumo Agora tem profissões Que você acha Que não vai precisar Porque o pedreiro Pô Tá aí né Na categoria de reparo caseiro Tem uma que até não é muito reparo caseiro Mas fotógrafo Quem Que homem Que macho Vai chamar um fotógrafo Para a festa de seu redento Não vai Jamais Jamais Tem que fazer sozinho né São coisas Porque ao momento Que você compra Aquela câmera É a mesma coisa Você traz a habilidade De um fotógrafo Juntão ela Entendeu E você acha que qualquer curso Da internet É assim ó Fotografia avançada Você acha que você vai Aprender aquilo Você já pula o básico Porque você não precisa disso Básico é bater foto Bater foto eu bato desde criança Isso pra mim é simples Aí você olha assim Olha só uma lente Olho de peixe Que assusta né Que porra é essa né Que é isso Mas você faz mesmo assim né Heitor que é um japonês Cara eu nunca tive Mas eu Ele já começa negando Já é deneguindo Mas eu tenho na família Realmente profissionais Do departamento de foto Que é uma ajuda né Porque todo meu parente Tem uma câmera profissional Mas ninguém sabe usar Então eles compram Pra meu Tipo um primo meu Vão comprando E vão dando Meu primo usar Em festas e ocasiões Não existe uma tradição Na sua família japonesa De tipo Tirar fotos Tem a tradição De passar pra ele Existe o karaokê O karaokê é uma tradição Também é uma tradição A fotografia nem tá Agora tem um outro profissional Aqui também Que eu tô vendo É técnico de computador Putz É o famoso É o meu é o Norman Depois que eu desisti De fazer minhas coisas É o famoso Meu sobrinho que conserta O meu primo que conserta Normalmente é um cara mais novo né Só pode jogar na cara isso É um cara mais novo Aliás Tá demorando pra minha família Me substituir Me jogar como objeto O meu sobrinho A gente já colocou ele No curso de informática Já tá fazendo hardware Então é espetáculo já Aprender a formatar computador É 40 conto a menos Que eu gasto né Já não precisa mais Dar na mão do moleque Se der merda Vai apagar tudo mesmo Não tem problema Mas o técnico de computador Tem esse negócio Que também A gente tava falando De se machucar Então não sei se ele Entra aí na categoria Porque ele Teoricamente não se machuca né Ele não se machuca Mas se ele errar Machuca Ele não pode errar Sempre que você entrega Pro técnico Ou você tenta fazer Sempre é só um vírus Acho que pegou um vírus Pegou um vírus Dá uma formatadinha É quase clínico Falando que é virose Mas sabia que eu não entendia Por que os caras Das assistências técnicas Por aí Formatavam o computador Em vez de Vamos dizer assim Tentar arrumar o problema né Até o dia que eu peguei O meu primeiro computador De outra pessoa E olhei pra ele E falei Meu Muito mais fácil Não tem amor né Não tem apego É entendeu Não tem nada Não tem suas fotos Suas fotos Das meninas Que você pegou Na internet Não tem nada lá Então você vai lá E apaga Na maior cara de pau né Nem afoga Não é brasileirismo Mas é triste Quando você tenta fazer E você não consegue Que é o meu caso E 90% das vezes Vai ficar chato Porque assim O problema Ele era já um problema Complicado de se mexer né Só que você consegue Piorar ele Você tá falando do computador Ou de quaisquer Eu acho que isso aplica Qualquer um deles Porque você começa a mexer E você piora Você piora a situação Muito forte Então no começo Quando você começa a mexer Você consegue até explicar O que tá acontecendo Depois você fala assim Puta meu Deus Tela azul velho Eu não tenho ideia O que aconteceu Aí ele vira e fala assim Manda um print da tela Não dá print Eu vou bater uma foto da tela Porque já era O computador não vive mais Ele apagou esta porra Ele não liga mais Então eu realmente Acho bastante complicado E normalmente é só Nas últimas consequências Você não desiste na primeira Você vai cutucando ali Até ficar preto Até sair da tela azul E sair da tela preta Mas o Marcão Ele manda pra mim Qualquer coisa Tipo Ele não tem mais filtro Ele não quer mais saber Ele manda só o título Do problema O título do chamado Entendeu? Olha Não tá funcionando Aí eu tenho que ligar Pra ele Pra ver o que acontece Aí você falou desse negócio Ah você até tenta O meu é o contrário Eu tenho problema Com trabalhos manuais Nesse negócio De ficar tentando Que eu não tenho Muita paciência pra fazer Então por exemplo Se me pede pra lixar Uma porta Isso que era uma unha Caralho Uma licúria Eu lixo o primeiro Pedacinho da lixada Na porta Fica uma beleza Nossa rapaz Fica assim Aquele 10 por 10 centímetros É 10 por 10 centímetros Fica uma Uma Vamos dizer assim Uma bundinha de nenê Aí eu vou começando A ficar com preguiça O rostinho do Felipe de Lowe Eu vou começando A ficar com preguiça E vou lixando De qualquer jeito Aí você vai olhar A porta assim Ela tá tipo A Buda do Tony Ramos Tá a visão do inferno Aí tem que ir lá O meu pai Que ainda é Com 70 anos Ainda é a pessoa Que conduz Aquela casa Com mãos de ferro Aliás o dia que eu fiquei Bastante chocado Que o Tony Ramos Falei assim Ah não Meu pai tá lá em casa Mexendo no carro né Falei porra legal Mexendo sei lá Óleo e tal Falei não não Ele tá arrumando a embreagem Eu falei porra Alguém sabe Mexendo embreagem Você tem mecânico Isso não era uma pessoa Que nasce mecânico Vai fazer as coisas de mecânico Vai pra universidade Vai pra universidade mecânica Será que a geração A geração antiga Já tem esse dom Pra tudo um pouquinho Que manja de tudo Que sabe fazer tudo É que isso chama É indústria né Não mas É a revolução industrial É o tipo de coisa Que não tem nada a ver Mas assim É o sistema né O sistema ele é fã Com a revolução industrial Os profissionais foram Ficando mais especializados E mais especializados E mais especializados Até o momento Que você não consegue Fazer um simples Reparo caseiro Entendeu Você não precisa ser O cara da caverna Que constrói a caverna Que vai lá caçar Entendeu Que proveu fogo Né Você agora é só Um mero ditador Você só pega o graveto Só e alguém vai Alguém vai tentar Botar fogo naquilo Entendeu Então seu pai ainda É de uma geração Que fez a caverna Eu acho que também Antigamente os carros Eram mais simples Do funcionamento Eles acompanharam Toda a evolução Entendeu Então antes ele via Tipo Era um eixo Duas rodas andando E um abraço Agora ele olha E fala assim Beleza Só evoluiu um pouco A gente quando olha Fala assim Meu Da onde eu começo Que porra é essa Eu achei assim É muito tenso Aonde é o carburador O maior choque Que eu já tomei Com relação a carro Foi uma vez Que eu precisei Resetar a CPU Do carro Do carro antigo Tipo Eu Tentava fazer Alguns reparos Do carro Justamente Então sempre rolou Tipo A trocavela Não sei o que lá Você vai meio que Usando a internet E o Google Para descobrir Coisa que o pai A gente já não tinha E vai tentando Descobrir o problema E uma vez O carro estava Com a marcha lenta Variando A marcha lenta Lembro disso O carro Ele parava Parecia que ele estava Fazendo racha Com ele mesmo E aí o carro Estava fazendo isso Eu entrei no fórum Entrei no fórum E o cara falou assim Não tem que resetar a CPU Eu falei Nossa Tá de zoeira Tá de zoeira Filho da mãe Mas eu fiz e funcionou Eu tive que tirar Deu um não gostei No comentário do cara Deu um reporte As spam No cara Coitado Aí eu tive que fazer Exatamente isso Desligar a bateria Tirar o cabo Que conectava na CPU Deixar lá Algumas horas Dois minutos Segundo o Speed Você tira o bondo Em dois minutos Reinicia o computador E depois liga Tudo de novo Que funciona Inclusive agora Tem esse intercâmbio O cara do Speed Pode consertar seu carro O mecânico Conserta o Speed Dá uma beleza Enfim Aí eu fiz isso daí E realmente funcionou Fiquei abismado Eu nem sabia que tinha CPU No carro Tá vendo Doideira E não é coisa de carro novo não Meu Peugeuzinho O D16 Lá Sei lá De 2000 É o meu carro Tinha a mesma mecânica Do D16 Então já tem Essas porcaria todas Já O mecânico Levou lá um computadorzinho Pra ligar no meu carro Falei Eu louco Achei que isso era só Pra abrir porta Na Missão Impossível Eu achava que era pra Tinha aqui um tipo De serviço Que insistimos em fazer Que acho que o Norman Colocou Que é costureiro Conta mais Sobre por favor Não Porque é o que eu tô falando Você como homem macho Você não pode deixar Nenhum problema Com o mundo dia a dia Afetar Afetar O seu humor É a rotina Da casa desse macho Alfa Desse varão Entendeu Tipo assim Você vai sair pra trabalhar Você vai sair pra trabalhar Com a sua camisa roxa Com a sua camisa roxa Eu escolhi a roxa Vai ser a roxa Tendo botão ou não Então se não tiver botão Você prega Coloque Qualquer um Mas você não pode fazer Com muito jeito É três passadas Vai e volta Vai e volta Acabou Já era Até pra mostrar Que foi você que fez E se orgulhar depois Pra alguém olhar Não É que eu te costurei aqui O que é essa merda Que você fez Eu costurei Eu não vou deixar Uma camisa dizer Se eu vou sair de casa Ou não no horário Agora passar a camisa Ninguém quer Tá um trabalho Que eu vou te falar Coisa do capítulo E aí vem a minha pergunta Que é o seguinte O que vocês preferem Da metade do seu salário Pra pagar a empregada Ou outros profissionais Que cobram uma nota Agora ainda mais empregada Agora ainda tá mais difícil Difícil Ou perder o tempo Da sua vida Lavando calcinha Cueca que não é sua Pregando botão de camisa Que não é sua Olha O botão Eu faria com alegria Do coração Perto de lavar cueca Que não é sua Que a gente tá entrando Numa outra categoria Que são serviços domésticos Ali Mesmo Pesados Lavando calcinha Você fala assim Ah Uma calcinha Sente o cheirinho Meu amigo Desculpa Mas mulheres acima de 80 anos Também usam calcinha Não é nada não Que nem ginecologista Acho que vai ser só alegria A sua vida Eu vou falar Eu tenho uma irmã mais velha E mano É estranho Você colocar Pra pendurar Uma calcinha Seu dental Não é uma coisa Que te faz bem Quando você digere isso Cara Deixa eu entender Você foi lavar roupa um dia E aí você lavou uma calcinha Eu tenho que lavar tudo Não vou lavar só minha roupa Aí você pegou uma calcinha Comendo Aquela calcinha Aquela micro calcinha Comestível Mordiscando o panetone Sabor morango Cara Rezo pra ser da minha irmã Porque pode ser da minha mãe também Deus do céu Pagaria todo o meu salário Pra não ter visto isso Pra qualquer empregada do mundo Pra qualquer empregada do mundo Você lavou as cuecas do seu pai também Mas daí cueca é tranquilo Mas não tinha nenhuma freada Aquela freadona forte Aquele pedinho molhado Que seu pai mandou na noite Não, não Tô tranquilo Marcão Não precisa ser tão explícito, né Não, mas é molhado Às vezes acontece Eu nunca vi nada Porque daí eu pego o bolo, né Não fico olhando Antes de colocar Na máquina Mas você não lava uma a uma? Não, na máquina Ah, Heitor Já tô muito burguês Pior que pra esse bolo Olha a quantidade de coisa Que ele tem que evitar, né Ele tem que jogar no meio desse bolo Calcinhas da mãe Calcinhas da irmã Cuecas do pai Pra não encostar em nada Então ele tem que botar Tipo um lençol em volta, né Vai fazer que nem Uma massa de bolo Que você põe a farinha E volta o ovo no meio Que você vai juntando Pra fazer a massa Cara, é uma situação desagradável E não pode pensar muito Porque senão você começa a pensar Que dia da semana Ela usou aquela calcinha Pra falar, mano Quarta-feira, bicho Piora Piora se foi sexta, né Que você tem certeza Do que aconteceu depois Então Isso é um problema sério, rapaz Eu acho que eu tô nessa Do salário também, viu, cara Que não deve ser legal não, cara Já pensou? Mas você Vamos falar mais da sua irmã Ah, meu Deus Você já limpou o quarto dela? Achou alguma coisa? Não, limpar quarto Sempre teve alguém Que limpasse quarto Ah, é Lá é segmentado Então O trabalho doméstico É cada um no seu Na sua especialidade Especialidade E a sua irmã não fez nada Não mexeu em nada Que é seu? Não Ela não limpa? Não Isso daí é especialidade O que a sua irmã faz? Não, isso é especialidade De quem paga Agora vamos falar da irmã Que pelo visto É uma pessoa Muito saídinha Exatamente Muito ousada E você acha que Tuas cuecas Deviam ser super limpas Da sua pré-adolescência Até hoje não é Nossa, que nojo Realmente Pra mãe também Não deve ser fácil Lavar cueca de filho Verdade E pai ainda deve sentir Orgulhar Meu filhão Tá mandando os moleques Aqui já Pra que esconder o seu talento Conheça o Estúdio Liverpool O mais novo estúdio de música de São Paulo Realiza ensaios, gravações, prática de canto, instrumental e muito mais Tudo em um só lugar O Estúdio Liverpool dispõe de três salas equipadas, climatizadas e tratadas acusticamente Onde você realiza desde gravações musicais até spots publicitários e locuções Lá você encontra planos avulso e mensal Com a melhor estrutura da região De quebra Ainda tem geladeira ao lado dos estúdios Pra você matar sua sede entre as gravações De segunda a sábado Das 10h à meia-noite Acesse estudioliverpool.com.br E venha nos conhecer Telefones 11-2507-0428 E 2507-0413 Fica na rua Conselheiro Moreira de Barros 2136 Sobreloja Liverpool Estúdio Music A música nos movimentos Agora pergunta Se vocês Vamos ver se vocês são realmente Machos E fazem o trabalho Já não sou Já não sou Não, você lava a roupa Vamos dizer assim que você Não trabalhamos com isso Você nunca lavou uma roupa, né Marcão? Você não tem ideia do que seja isso Roupa, roupa eu já pus na máquina Algumas vezes Mas você já colocou o sabão também? Saber colocar o sabão é uma medida importante Eu colocava, eu lia a caixa do sabão E pô, graças a Deus Ele tinha uma instrução lá Aí eu botava o tamanho do copinho E vinha pra dentro Não, mas agora Agora já tá deixando de ser importante Você saber colocar o sabão Porque tem uma máquina Agora que você coloca Que coisa de Deus Tipo, sei lá, pra um mês o sabão lá E aí ela vai fazendo várias lavadas Que ela já mede quanto de água Ela deve colocar Sem querer fazer propaganda, né? Você já vai economizando Pra durar um mês Então É por isso que a geração Tá perdendo, entendeu? Essa essência do trabalho Que é a mesma do Mertiolat Que não arde, né? Essa geração tá perdida, aliás Se precisar pra guerra Tamo ferrado Agora vamos falar de técnicas E economias Porcas Gambiarras aí Que vocês tem na casa Você ia perguntar se a gente É macho de verdade Não, então justamente Se for macho de verdade Você tem que ter em casa Alguma coisa que Não tá funcionando 100%, entendeu? Assim, a minha casa Acho que é a casa Com o maior número de extensões E Benjamins do mundo Eu consegui Eu fiz Eu fiz uma tomada De extensão Eu peguei uma extensão Grudei na parede Com cola quente Tá ligado? E fiz os canteirinhos Por toda a casa Tive a manhã De colocar aquele grampinho Por toda a casa Pô, aquele grampinho ali É gambiarras Aquilo é coisa do capeta Pra fazer Sem a canaleta Sem a canaleta Porque, mano Canaleta É coisa de bundinha De veludo, né Coisa de paçoca Com grampinhos E extensão na parede Eu pego a extensão Meto dois Benjamins Na extensão Que é segurança, né A gente só trabalha Com segurança Porque um Benjamim Não é seguro Dois é que é seguro Dois é que Pra dar uma equilibrada Exatamente Eles equilibram a tensão É esse Tem mais algum Internet, né A internet de casa Por muito tempo O cara falava assim Olha, você tem que fazer Você tem que puxar a linha Do telefone Do seu quarto, né Claro que não Claro que eu não vou fazer Uma tomada Do meu quarto Vou puxar da sala Direto Então, na sala Eu tirei Aquele espelho Que assim Ele não é colocado De volta Acho que ele não encontrou É o espelho Que você tá falando Pra quem não sabe É o espelho da tomada Isso, espelho da tomada Pelo amor de Deus Só que é pior que nós Você é mais ignorante É aquele negocinho Que coloca O plastiquinho Clique Em volta do clique Aquele plastiquinho Em volta do clique Exato Aquilo Ele nunca mais Encontrou a sua cara Metade Aquele outro lado Dele ali Porque eu tirei ele Pra poder ter acesso Aos fios de telefone O Norman uma vez Me falou assim Que eu corri risco de vida Que aquilo dá choque E pode dar curto Na casa inteira É perigoso Eu não sabia Então eu fiz Hoje em dia Eu não mexo mais Porque tá lá até hoje A extensão é a mesma Passando no meio da casa Então ela passava No meio da sala Eu contratei um profissional Pra tirar do meio da sala E passar em volta da porta Mas no meu quarto Lá ela tá do meio do meu quarto Tá lá amarradona Pô, em casa Tem muita coisa de madeira Segurando as outras coisas Sabe, tipo Meu pai comprou Um pedaço de madeira Vai precisar Corta um pedacinho de madeira E encaixa embaixo Assim Pra segurar a mesa Segurar a estante Tudo tem um citaquinho De madeira ali Porque ele se recusa A dizer que o chão Da casa dele Não está no nível Tá tudo desnivelado No melhor sistema possível Ou ainda que um sofá Esteja quebrado Não, não está Já botei um calço ali Tá tudo certo Sempre nos calcinhos Cara, em casa Em casa tem muita coisa Tem muita, muita, muita Por exemplo Escada Né? Uma escada De até três degraus Não precisa ser Necessariamente uma escada Quando você tem listas Telefônicas Antigas Antigas Né? Então É uma grande Brincadeira de blocos De montar Quando você vai Precisa subir em alguma coisa E até três degraus Entendeu? Quando passa desse Que é muito seguro Inclusive Assim, é o auge Da estabilidade Né? Você sobe em cima da lista Fica aquele remelexo Quando passa dessa altura A gente põe aquela Famosa escadinha de ferro E aí as listas Em cima da escadinha de ferro Entendeu? Aí depois você coloca Um cilindro E uma placa Pra ficar se equilibrando Que nem de cilindro A mesa que tem lá fora Na lavanderia Por exemplo Ela Hoje Ela é uma mesa Entendeu? Mas num passado Não muito distante Ela era uma porta Ah, em casa também Recentemente Tá assim agora Por que você vai usar A porta A Comprar uma mesa Se você tem uma porta velha? O que mais que aconteceu em casa? Em casa já teve um desvio No Um desvio no relógio de luz Que só corrigiu Quando eu Adquiri consciência Pra dizer que aquilo era errado E foi corrigido Você colocava aquelas garrafas D'água em cima também Que diziam que aquilo Não funcionava Vai saber Na época da cachoeirinha Era uma moda isso Não Porque assim É assim ainda, bicho Vou contar pra você Que tá com a conta de luz alta É Tem duas fases No No relógio Certo? Só uma mede Uma é difícil E a outra é fácil Não Só uma Só uma que o relógio mede Entendeu? Ele não mede as duas Então se você desviar Apenas um fio Passar por fora do relógio Você tem ali Tudo que você quiser Um novo conceito De energia elétrica Entendeu? Sério? Sério Meio fácil isso, hein? É muito fácil Então Só que aí que tá O pulo do gato Que lá em casa Tinha um Essa adaptação Ela era removível Entendeu? Então quando viesse algum fiscal A gente conseguia remover ela E o relógio tava lá bonitinho E quando ele vinha de novo A gente colocava de volta Também a própria adaptação Feita com Pequenas quinquilharias Que a gente encontrava No quintal O Norman inclusive Tá colocando isso No Mercado Livre daqui a pouco Na conta dele Tá junto ali com as máscaras Pra manifestação Vinagre Tá vendendo tudo lá No canal dele Agora a pergunta Se a gente tivesse Fazer uma eleição Da melhor ferramenta Você que é um rapaz Trabalha com ferramentas Tivesse que fazer uma eleição Da melhor ferramenta E uma que tipo Não pode faltar Que ela serve É pau pra toda obra Qual seria? Por exemplo Chave de fenda Ou alicate Por exemplo Aquela que não pode Não pode faltar Cara eu acho Eu acho que a chave de fenda Ela Ela completa os meus sonhos Assim Ela serve mais Ela pode cutucar Ela pode Rosquear e desrosquear Ela pode Abrir coisas Tipo sei lá Uma lata por exemplo Que você não consegue abrir Você dá aquela Aquele impulso com ela Se ainda não for suficiente Você bota outra lata E faz a alavanca Então também é uma alavanca Também serve como martelo Serve como arma letal Arma branca Opa Né? Perfuração e impacto Então assim É um leque de opções Né? É um leque de opções Eu gosto muito da colher de pedreiro Porque ela Ela serve como colher de pedreiro Ela serve como enxada O que é isso daí? O que é isso? A colher de pedreiro Aquela colher que ele joga Cimento na parede Que é mó legal Aquela reta ali Que ela tá boa Não Essa daí é pra Essa daí é pra É pra raspar É rebocar Nivela o reboco A gente tá falando daquela Que ele joga assim Rapazinha Que ele pega e dá aquela Tá Daquela chapuletada Que toda criança gosta De ver aquilo na infância Pô cara Acho que eu nunca Preciso de atenção Nesse negócio Puxa Ó tá perdendo Tá perdendo É uma emoção incrível Porque ela serve de martelo Entendeu? Ela serve de colher Ela serve pra você Capinar Capinar o jardim Come a marmita Come a marmita Daí a colher de pedreiro Exatamente Que aquilo ali cabe É refeição de um pedreiro mesmo E a furadeira também Eu acho legal Entendeu? Porque na falta de um martelo Você usa a furadeira Na falta de uma lixa Você usa a furadeira Entendeu? E aí você vai trabalhando aí Brincando Na falta de uma esmerilhadeira Você usa a furadeira também E na internet Se você pesquisar Usos pra furadeira Você vai achar Usos que você nem imagina É Realmente Tem um uso bom também Que você pode encaixar É Eu já vi isso daí já Você faz um Como fala? Pega uma borracha Isso é interessante Inclusive Você pega uma borracha Essa de escolar Bem grande E faz uma adaptação Pra encaixar no bocal Do seu liquidificador Entendeu? Aí você com a furadeira Fura a borracha E encaixa a borracha No bocal do liquidificador Você consegue Liquidificar coisas Com a furadeira Olha E nem precisa usar O liquidificador Uau É porque pode ter quebrado O seu liquidificador Pra que você vai comprar outro Se você já tem o copo Entendeu? Aí que tá o pensamento Agora tem um problema Disso tudo que a gente tá falando Você tem alguma? Uma ferramenta? Cara Eu não acho muito não Mas eu sempre achei bonito Aquelas caixas De furadeira Que é aquele monte de peças Sabe? Que vende no pole shop Isso Brocas e pontas Brocas e pontas Eu sempre achei Mano, aquilo lá Deve ser muito útil Não sei O Heitor falando Sobre trabalho doméstico Parece que Aquelas pessoas Escrevem uma dor Que não conhece De broca Isso Broca É uma pessoa Comendo carne de rã Que tenta definir O que é Olha É tipo frango A pessoa não consegue explicar Agora isso tudo que a gente Tá falando Tem um problema Sério Que é Normalmente você faz O reparo doméstico Você vai lá Na sua privada E conserta a válvula Da sua privada Jamais Privada não bota a mão Você nunca Não Privada não bota a mão Mas nem na válvula Eu troco a válvula Compro outra Compro outra caixa Eu compro outro vaso Mas você vai comprar outra válvula Sem trocá-la Compro outro banheiro Pra vir junto Eu compro outro banheiro pronto Com piso e tudo Eu não mexo naquele negócio Vai coisa errada ali Você nunca desentupiu Uma privada por exemplo Jamais Põe coca-cola E deixa rolar E deixa viver ali Eu confesso que Desentupi Diabo verde Vamos que vamos Exatamente Diabo verde Evita você ficar Tendo que Contato Contato com coisas desagradáveis Mas o que eu tava falando É o seguinte Você tenta arrumar E aí depois Você chama um profissional Pra consertar a sua cagada No momento Que tá só você e ele Entendeu Porque assim Geralmente o orçamento Do cara Ele olha Quando ele chega Tem um problema Vai Problema no vaso sanitário Por exemplo O cara olha Ele olha e fala assim 100 reais Ok Olha pra você e fala 200 reais Ele vai colocar o que ele pensou Quando você já tentou fazer Quando já tentou arrumar Ele olha pra você e fala assim Dobra 500 reais Só porque você foi tronco E tentou fazer meu trabalho É Você quis pegar meu market share Agora tem a volta Eu acho que rola tipo Uma associação Dos profissionais De reparos caseiros Do tipo Tentou fazer seu serviço Dobre o preço Que é pra poder Ensinar essa galera Que tem que fazer O negócio profissionalmente Entendeu Que não dá pra você ficar Mas o esquema De chamar esse cara aí Depois que você já fez O serviço meia boca Entendeu Mandou a mulher Pra casa da tia E aí você está lá sozinho E chama A pessoa pra fazer O reparo definitivo Entendeu Que aí você pode usar Isso em seu favor Pra não transparecer Que você é um bosta Que não consegue Consertar uma torneira Pingando Isso claro Sempre explicando Pra você que não tem Conta conjunta Porque senão ela vai ver Que você tirou o dinheiro De lá Os 500 reais Ela vai ver De onde que é isso Você que tem conta conjunta Na verdade já deve andar Com dinheiro no bolso Há muito tempo Tem outras preocupações Você se preocupa Com outras coisas Você já está ligeiro Já Usa o caixa dois Que você deve ter Óbvio A mulher pergunta Pro cara Nossa amor Por que toda vez Você saca 500 reais E fica com 500 reais No bolso Isso é que meu uso Da semana Pra não ser rastreado Exato Fora também é o que sobra Normalmente sobra muita coisa De suas pequenas reformas Que não tem uso Tipo aquele tijolo O que você faz com um tijolo Você não vai jogar fora um tijolo Eu tenho uma raiva Eu jogo Você joga fora um tijolo Eu não aguento ver Porque assim Não existe conta Pra obra Não existe uma conta certa Você olha pro cara Ele vai olhar e fala assim Ó Oi Seu 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 Comprado por metros Não Aquilo Porque na boa Não vou ficar jogando areia no chão Pra poder medir Desculpa Ai meu Deus Eu não vou ficar fazendo Que vai sujeira Depois pra juntar tudo Já pensou trabalho Né Eu vi um monte de gato ali em cima Querendo fazer xixi na minha areia Não Então assim É muito complicado Porque nunca Você vai pintar uma parede Não existe tipo Vou pintar pouca parede É sempre menos Do que você vai gastar A embalagem E Sempre falta um pouquinho Você tem que comprar outra embalagem Que tipo Sobra a lata inteira Na sua casa Por meses e meses Aí você fica achando coisas pra usar Tipo sei lá O trabalho escolar da sua família Ah isso é um negócio de pai também Ficar achando Utilidade Pras materiais reaproveitados Ah eu vou reformar A nossa mesinha de centro Então Vou usar o fim de semana Pra isso Muito bem Muito bem Estamos chegando aqui Ao final do nosso BSC de hoje É O BSC hoje foi Foi mais light Foi arrochado Foi arrochado Foi mais light também O pessoal tava falando mais alto Não tava Não tava presente aqui Então a gente pode ter Uma conversa mais Mais tranquilinha Mais tranquila Pra quem entendeu direto Bacana Bacana Então é isso aí Estamos encerrando O BSC Semana que vem Estaremos de volta Tchau Você pode Antes de dar Receber o tchau do Heitor Você pode acompanhar No iTunes Baixar os episódios antigos Por favor Baixe Ouça todos Se quiser saber Nossa opinião também Sobre As As recentes Manifestações Infestadas Infiotradas De baderneiros Tá lá no iTunes também No BSC Extra Número 3 Então é isso Até a próxima Muito obrigado E abraço 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 Obrigado.